Darlene e a diaconisa Cida. Também vou convidar o pastor Zenilson para ficar à frente aqui conosco para nós iniciarmos em nome do Senhor Jesus. Peço que por gentileza os irmãos fiquem em pé e nós vamos entular o hino de número 405. O hino é um convite. Vem cear. Convite do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Galatas 2, no versículo 20, a palavra de Deus nos diz, Vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Então, hemos, pois, o hino de número 405. Vem cear.